Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, agora uma boa tarde né, já passou do meio dia aí Véspera de Natal, então não sei se a gente vai se ver amanhã, caso não, já um Feliz Natal pra você Pra toda sua família, muito sucesso, alegria, paz né, nesse dia, nessa semana E que no próximo ano também venha a ser ainda mais né Galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla já mostrando o novo item que está disponível na loja hoje E que sim tá, na minha opinião, vale muito a pena você pegar O renda tá quebrado? Tá quebrado, mas vira e mexe, dá doida nele e trai um negocinho bom né Ontem mesmo trouxe o Elmo do dia atual e hoje nós temos mais uma surpresinha lá Mas peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro antes da gente mostrar o conteúdo em si Isso ajuda muito o trabalho que eu faço aqui tá Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma olhada nos vídeos Participe das lives que são legais Gostando, se inscreva e avalie também né, a possibilidade de se tornar membro ativo aqui do canal Pra receber alguns mimos e ter exclusividades, beleza? Bora lá, vamos dar uma olhada O Yuli, deixa eu ver Nada, quebrado ainda, vambora Saudações Saudações O que tem pra hoje E olha aí galera, olha aí mano Ontem veio peça de armadura E hoje peça de armadura de novo Dessa vez a armadura né, o torço do Cavaleiro Izo Aquele traje que ele é um recolor do Nilfheim Nilfheim né Só que ele tem aí uns negocinho extra aí galera, olha só Os atributos né, as vantagens deles também são diferentes Aumenta o dano de assassinato quando não avistarem você E ataque quando em conflito Então quando você tiver por exemplo na moita né Quando você tiver na moita ali Ninguém tá te vendo e você meter um ataque de assassinato Seja ele próximo ou a distância Você vai ter um boostzinho no dano E também quando você tiver a... Como é que fala? Em conflito né, em ataque melee Você também tem um boostzinho Depois a gente vai ver o total disso né Fora isso tem um aumento adicional de dano de disparo na cabeça Quando não avistarem você E de atordoamento... Não sei, vamos ver Vamos pegar ele aqui pra ver 120 Opala, eu quero Esse eu quero velho Deixa eu já pegar os contratinhos aqui pra fazer depois Finalmente, alguém de confiança pra re... É provável que o alvo esteja com os... Preciso ir, até breve Até mais, adeus Então vamos lá Torcinho, torcinho, aí mano É esse aqui, inclusive galera É esse aqui tá Que forma... Uma... Como é que fala mano? Forma uma... Uma asa né, atrás no último ataque Quando você tá com os itens completos Mas olha lá, ela é uma armadura muito boa cara Olha só Agora dá pra ver certinho Aumento de dano de assassinato quando não avistarem você E aumento de ataque quando em conflito O boost, né, de assassinato quando não te avistarem é de mais 20 E o boost de melee, né, ataque melee De mais 10 de ataque Aumento adicional de dano de disparo na cabeça quando não avistarem você 20 também de disparo na cabeça E atordoamento quando em conflito Mais 25 de atordoamento Cara Os atributos são excelentes, tá São legais Deixa eu ver se eu tenho Eu acho que eu tenho... Opa, peraí Não me estive Eu não sei se eu tenho outra festa dele, mano Eu acho que eu não tenho, saca Das vezes que saiu na loja Eu acho que foi só isso que eu peguei Eu sempre tô ruim de opala, tá ligado? Deixa eu inibir aqui Então basicamente é isso aqui, ó O capacete Capacete será que eu não tenho também? O capacete veio esses dias, mano Eu dei mole, hein Nossa, eu dei mole O capacete eu dei mole Ele veio esses dias, cara Não peguei Dei molão, dei molão Pra você ver um pouco mais de perto Na prática É assim que ele se parece, galera Olha aí E aí E aí E aí Tirar aquela fotinha bacana para usar de thumbnail. 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 Não, 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 não tem. Eu vou mostrar para vocês essa armadura. Como ela é, pessoal. Aqui, olha. É, então, realmente, eu só tenho essa, mano. Eu não tenho mais nada dele, ó. Tá bom. Começa em algum lugar, né? Mas só para vocês terem uma ideia, esse é o conjunto ISO. Eu achei ele bonito, cara. Na moral. Eu achei ele bonito. Principalmente o capacete, né, não? Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É importantíssimo saber de vocês se vocês vão ou não adquirir esse traje. Se vale a pena para você. Se não vale, comenta aí. E, na moral, agora, vai lá para o pernilzão. Vai lá comer o bichão que está esperando, beleza? Seja pernil ou não, bata aquele rango gostoso. E aproveite, mano, esse dia. Esse dia que a maioria, né, vai estar descansando, tal. Amanhã, principalmente. Se você não estiver descansando agora, um ótimo trabalho. Enfim, galera. Muito obrigado mais uma vez por mais um ano, né? Amanhã, eu não sei se eu vou estar por aqui. Mas, na semana que vem, é claro que sim. E a gente vai se falando, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.